A música é a seguinte, era um pescador que estava pescando, sabe? Aí ele escutou no fundo, cantando, era o Encantado, né? Aí eles estavam cantando essa música e eles estavam só já pescando e ouvindo. Cantar lá no fundo, no mar, no fundo. Aí eles cantavam, aliramba, aliramba, aliramba já vai voar. Era o Encantado. Minha mãe mora em terra e nós no fundo do mar. Que foi dois meninos que a mãe teve, encantado, ela jogou uma água e se criaram lá. Aliramba, aliramba, aliramba já vai voar. Nossa mãe mora em terra e nós no fundo do mar. E o pescador ouvindo a cantiga deles. Estavam cantando. Dois Encantados. Dois Encantados. Aí ele veio aí, em Jossu. E sabe quem é? Não, não sei se sabe quem é. E sabe quem é o pescador? Não, não sei. Pra ver. Eu canto a cantar em terra e eu canto no mar. Olha meu filho, eu canto em terra e você canto no mar. Olha meu filho, eu canto em terra e você canto no mar. Aliramba, 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 aliramba já vai voar. Minha mãe mora em terra e eu no fundo do mar. Aliramba, 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 aliramba já vai voar. Minha mãe mora em terra e eu no fundo do mar. Olha meu filho, eu canto em terra e eu canto em terra e você canto no mar. Olha meu filho, eu canto em terra e você canto no mar. Aliramba, 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 aliramba já vai voar. Minha mãe mora em terra e eu no fundo do mar. Aliramba, 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 aliramba já vai voar. Minha mãe mora em terra e nós no fundo do mar. Olha meu filho, eu canto em terra e você canto no mar. Olha meu filho, eu canto em terra e você canto no mar. Aliramba, aliramba, aliramba já vai voar Minha mãe mora em terra e eu no fundo do mar Aliramba, aliramba, aliramba já vai voar Minha mãe mora em terra e nós no fundo do mar Olha meu filho, eu tô lendo a terra e eu canto a lidera e eu no fundo do mar Olha meu filho, eu tô lendo a terra e eu canto a lidera e eu no fundo do mar Aliramba, 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 aliramba já vai voar Minha mãe mora em terra e eu no fundo do mar Aliramba, aliramba, aliramba já vai voar Minha mãe mora em terra e nós no fundo do mar Olha meu filho, eu tô lendo a terra e eu canto a lidera e eu no fundo do mar Olha meu filho, eu tô lendo a terra e eu canto a lidera e eu no fundo do mar Olha meu filho, eu tô lendo a terra e eu canto a lidera e eu eu to... Obrigado.